Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma tartaruga super fofa em estilo kawaii aqui no canal. Essa semana toda vários animais, hoje então uma tartaruga. Pra começar a gente faz ali um círculo pra cabeça, um risquinho aqui embaixo do tamanho do círculo ou um pouco menor, tá? Já vou puxar aqui esse formato meio de U, né? Meio de uma coxinha aqui, meio achatada pro corpinho. A primeira perninha aqui, com as unhazinhas ali, né? A segunda perninha um pouco diferente, ó, passando um pouco em frente aqui a barriguinha, assim. E os detalhes já aqui da unha, que seriam os dedinhos, né? O bracinho eu vou fazer assim pra frente do rostinho, ó. E a mesma coisa com outro bracinho aqui, mais uma vez ali na frente do rostinho, como se estivesse em direção à boca. Aí. Bom, aqui na lateral tem o casco, como se ela estivesse meio de ladinho, tá, gente? E aqui, a parte ali que seria a barriga da tartaruga, tá? Dividido assim, com esse formato, formando aquelas quatro partes clássicas, né? Uma curvinha aqui já pra cabeça, pra dar uma ajeitada. Mesma coisa do outro lado. Uma curvinha aqui, outra curvinha do lado de cá. Aqui a gente puxa os olhos, bem grandes, afinal é kawai, né? Aquele formato clássico. Vou fazer os dois círculos aqui dentro. Como ele tá com uma bochechinha assim, não vou fazer aquele risco na parte de baixo, tá bom? E uma boquinha super fofa. Um detalhezinho na bochecha, de cada lado. Umas manchinhas. Pode fazer umas bolinhas assim na cabeça, nos bracinhos, nas perninhas, tá? Como a gente pintar aí com tons diferentes de verde, por exemplo. E super fácil e super simples. E tá pronta praticamente aí a nossa tartaruga. E agora a gente pode contornar. Essa semana toda, nós estamos fazendo aí uma série de animais super fofos. A gente começou com um cachorrinho, depois fizemos um gato. Ontem tivemos um panda. E hoje, essa tartaruga aqui super fofa. E amanhã a gente tá de volta com um unicórnio super fofo. Não percam o desenho de amanhã, tá? Vai ter um unicórnio super lindo. Unicórnio, a gente tem vários aqui no canal. E é uma criatura super fofa e fácil de fazer. Por isso que tem vários aqui no canal, tá bom? Então você que é fã aí de criaturas fofas, não perca o vídeo de amanhã também. Ao meio de e-mail, não esqueça, um novo horário, hein? E você que infelizmente não pode assistir aí ao meio de e-mail, né? Pode assistir normal, no horário que você tá acostumado, depois. Mas não deixe de assistir não. Porque todo dia, de segunda a sexta, desenhos novos aqui no canal. Ah, e queria mandar um grande abraço pro Igor. Igor, valeu. Você tá sempre assistindo. Você e sua mãe, você e sua família estão sempre aí acompanhando. Tá? Pra Harley Quinn, a Harley Kina também tá sempre assistindo. E todo o pessoal aí que sempre participa aí do chat ao vivo, vai comentando tudo. Muito obrigado a cada um de vocês mesmo, tá bom? Só tenho a agradecer a companhia e a presença de todos. Muito obrigado mesmo por estar sempre aí aguentando eu falar tanto. Enquanto tento ensinar vocês a fazer aqui seus personagens favoritos, tá bom? Muito obrigado. Bom, vou finalizando aqui já o contorno. Fiz vários detalhezinhos. Vou finalizar aqui agora essa parte da barriguinha. Muito fofa, gente. Adorei essa tartaruga. Todos esses bichinhos aqui eu vi na internet, tá? Fiquei procurando desenhos fofos de animais e vi vários deles e tô aqui adaptando. Enquanto eu vou apagando. Fazendo aqui o meu estilo um pouquinho diferente aqui no nosso canal, tá bom? Ah, gente. Se você ainda não curtiu, não esquece, tá? Deixa o joinha aí que daqui a pouco o vídeo acaba. E a gente não pode esquecer de deixar o like. Bom, apaguei, limpei toda a folha. E agora sim a gente pode colorir, que é a última parte, a última etapa aqui. Separei várias canetinhas e um lápis de couro, ó. Vou pintar aqui na barriguinha de amarelo, né? Mas antes eu vou passar esse bege ou amarelo ocre em algumas partes, onde eu quero mais escuro, tá? Esse efeito também dá pra você fazer com o lápis de escrever normal, com o lápis que você desenhou, tá bom? Mas pra não ficar muito escuro, eu vou usar esse aqui dessa vez. Vou deixar a cor pegando um pouquinho ali. Enquanto isso, eu pinto aqui as bochechinhas com esse rosa bem fraquinho, bem clarinho. Como se ele estivesse meio tímido, assim, envergonhado. Ele ou ela, tá? Você que sabe. Com esse verde mais escuro, eu já vou pintar essas manchinhas. E também, daí mais uma vez, você escolhe. Se quiser fazer com um verde mais claro, né? É opcional. Você pode mudar e alterar o que você quiser aí no seu desenho. O casco aqui, eu também vou fazer com esse verde pra combinar, né? Um pouquinho mais escuro. Olha que legal. Gente, eu amo tartaruga. Eu tenho uma tartaruga em casa. Eu sou muito fã de tartaruga. Tem uma de verdade, tá? Tenho dois cachorrinhos e uma tartaruga. Um dos animais que eu tenho aqui em casa. Mas eu tenho terra. Eu tenho um quintal relativamente grande aqui. Então, por isso que eu tenho uma tartaruga, tá? Pintei algumas partes com esse amarelo mais clarinho. Aqui nas unhazinhas também. Vou tentar dar um efeito aqui com esse outro amarelo um pouquinho mais escuro. Vamos ver se vai pegar. Tá? Se você não tiver dois amarelos, não tem problema. Só pintar aqui com o amarelo que você tiver. E como eu sempre falo, dá pra usar qualquer material, tá? Não precisa usar lápis de couro ou canetinha mesmo aqui. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa e vai adaptando aí na medida do possível. O panda mesmo de ontem, a gente errou aí várias vezes, né? A gente foi consertando ali o desenho. Então, a gente vai arrumando do jeito que a gente pode. Bom, todo o resto agora aqui. Os bracinhos, as perninhas e o rostinho eu vou pintar com esse verde mais claro, tá? É um verde mais indo pro limão, né? Um verde mais claro. Gosto bastante desse verde. Eu acho que combina bastante verde, amarelo, né? Ou esse outro tom de verde mais escuro aqui também. Então, eu escolhi essas cores porque eu acho que combinam bem e dá um efeito bem legal pro desenho. E se você também tá gostando, não esquece de curtir, tá bom? Bom, ó. Outra dica que eu sempre dou. Eu falo isso sempre, gente. Mas, como todo vídeo tem gente nova, né? Tem pessoal novo que tá conhecendo. Então, muito bem-vindos. Eu sempre faço esse contorno primeiro. Ó, vou contornando tudo e depois eu vou colorindo. Isso se a gente for colorir com canetinha. Se for pintar com lápis de cor, aí dá só ir fazer com calma, né? Um risquinho ali do lado do outro até preencher todo o espaço, tá? Mas é uma dica aqui que eu dou pra gente diminuir a chance de erro. Não que não vai errar porque todo mundo erra e não tem problema nenhum isso, tá bom? Olha aí que legal. Muito bom. Gostei bastante dessa tartaruga. Espero que vocês também. Pra finalizar, vou pintar os olhos aqui de preto. Dessa vez vou usar a própria caneta do contorno pra colorir. Mas você pode usar aí o lápis de cor, canetinha, o material que você preferir. Tá bom? Gente, é isso. A gente já vai se aproximando aqui do fim. Vão surgir janelinhas aqui logo, logo. É só clicar pra ver outro vídeo aqui no canal. E mais uma vez eu queria agradecer a cada um de vocês por estar sempre participando aqui do canal, tá bom? Seja lá às seis e pouco da tarde ou agora ao meio-dia. Muito obrigado mesmo. E amanhã a gente tá de volta com um unicórnio super fofo aqui. Não percam a um dia e meio. Um grande abraço e tchau. Valeu! Um grande abraço e tchau.